Canta em mim, canta em mim Põe as flores que me amam, os olhos que me amam Põe as flores que me amam Canta, com a voz Canta, com a voz Canta em mim Canta, com a voz Bom já. Bom já. Bom já. Bom já. E aumenta a velocidade. Vamos! Como chegou? Como agora? Como chegou, como chegou. E aumenta a velocidade. Kesenda praise. Vem dançando, vem dançando Vem dançando Vem dançando E vому dançando Vem dançando Lując Beaten nasowa Música Com a tua história, meu Deus Tu és o autor da vida E eu a composição Tu és o artista e a tela E eu me abro o meu Finalizou! Eu me abri E eu me abri Tu és o autor da vida Eu me abri